A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Delegacia Regional de Bacabal, noite dessa quinta-feira, onde agora há pouco a equipe da Força Tática apresentou aqui esse veículo que vocês estão acompanhando nas imagens, esse Fiat Argo. Olha só, gente, a situação é que esse carro aí teria sido locado ali na cidade de São Luís e o prazo para devolver o veículo lá para a locadora seria no dia 20 de junho e hoje já são 30, né, quinta-feira, dia 30 de junho. Por conta disso, a locadora entrou em contato com a polícia civil que acionou a polícia militar e passou aí a informação que o carro, esse aí que vocês estão acompanhando, se encontrava ali na AR Locadora, no povoado Prainha, zona rural da cidade de Bacabal. Viu, gente? Já foi caracterizado aí como roubo, porque tem o prazo para fazer a entrega do veículo e a pessoa que teria alugado o veículo aí não entregou o veículo ali na capital São Luís. Viu, gente? Três nomes foram citados. Olha só, vamos trazer aqui as informações. A informação que um homem identificado como Yuri é que teria alocado o carro lá em São Luís e trazido aqui para a cidade de Bacabal. Já nessa AR Locadora, ali no povoado Prainha, o nome aí de um homem conhecido como Juninho do Alho é que teria deixado o veículo lá na AR Locadora, na Prainha. E o dono da AR seria um homem aí identificado como Rodrigo, viu, gente? Três nomes foram citados. O Yuri, que teria alugado, o Juninho do Alho, que teria deixado o veículo lá no povoado Prainha e o Rodrigo, que é o proprietário dessa locadora de veículos pesados ali na zona rural da cidade de Bacabal. Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência e a nossa equipe da TV Difusora ainda conversou com o Cabo Carvalho, da Força Tática, que deu mais informações sobre esse assunto. Acompanhe. O veículo não foi devolvido na data acordada com a locadora. A locadora entrou em contato com a Polícia Militar, fez o boletim de ocorrência na Polícia Civil, nos passou a localização do veículo e aí então nós deslocamos até o local e encontramos o veículo lá. Como não havia ninguém responsável lá pela empresa, então o caseiro foi trazido à delegacia para prestar esclarecimentos. Onde foi o local e o que o caseiro falou para a equipe policial? Foi no povoado Prainha, numa empresa de locação de máquinas pesadas. O caseiro informou que o carro tinha sido deixado lá há alguns dias e aí então nós trouxemos o caseiro aqui para o procedimento. Cabo, o que chama a atenção é que vários nomes foram citados a respeito desse carro locado em São Luís. A informação é que um homem identificado como Yuri teria alugado e um outro, conhecido como Juninho do Alha, que teria deixado o carro nessa locadora, que é do Rodrigo, ali na Prainha. Vários nomes citados a respeito de toda essa situação. Isso, tem o nome de vários envolvidos, né? Como você bem citou, Yuri, nós temos a documentação dele aqui, foi a pessoa que locou o carro em São Luís. Temos o nome do proprietário, temos o nome da pessoa que deixou o carro lá na locadora. Tudo isso vai ser investigado pela Polícia Civil. Um fato também que chama a atenção, Cabo, é que o prazo da locação do carro terminou há 10 dias e eles não devolveram o veículo. Então, por isso, creio que a locadora deve ter entrado em contato com a polícia e a polícia fez esse trabalho e foi pegar o veículo e apresentar aqui. Exatamente, né? O contrato de locação, ele tem um período. Ao fim dar-se o período, o carro não devolvido, a empresa tenta entrar em contato com a pessoa, a pessoa não dando nenhuma resposta. Ela faz o procedimento via Polícia Civil, acionando também a Polícia Militar para dar esse apoio. E, Cabo, e no caso aqui agora que foi trazido o carro, que foi trazido mais uma pessoa para ser ouvida pelo delegado, quem foi que ficou preso e quem vai responder por esse crime? Na verdade, inicialmente, não há prisão. O que existe agora é uma linha de investigação que vai ficar a cargo da Polícia Civil. O caseiro veio só para prestar esclarecimentos. E aí, após esse momento, a Polícia Civil vai dar continuidade à investigação do caso.